No lado que saia, depois me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho, e é claro que eu dou Meninas, tenham calma, que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu arém, deve ser o mesmo Senhor do mundo de serrante, viva nossa padroeira Mais forte, mais forte Viva nossa senhora Bem, essa é uma pequena, segela homenagem à nossa senhora Parada pelos padroeiros da nossa igreja Podemos acolher, já foi acolhido aqui pelo nosso irmão Mas mais uma vez, acolhido a todos Os seminaristas, enfim, cada um de vocês Que sem vocês também a nossa festa não teria essa beleza, essa alegria toda Que Deus abençoe a todos Um bom show para todos nós Muito bem, e a festa continua Amanhã temos a missa de 19h30, depois no final de semana tem bingo E no domingo, com a chegada da Romaria de Cotia, Piracora Teremos o show, claro que as missas também Presidente da Câmara, vereador Paulinho Leia Chega aqui, uma soma de palmas Se jovem, humilde Vereador, presidente da Casa de Meis Presidente da Câmara, vereador Paulinho Leia Convidando de novo aqui à frente é o padre Odaí, de novo Fica conosco aqui Menem aí, duas forças Tá certo? O vereador Paulinho Leia, representando o nosso prefeito Carão Camargo Nessa noite Grande trabalho, grande pessoa E nesse momento eu vou passar agora o microfone para esse homem de Deus Esse homem iluminado, eu tenho um carinho enorme Mas enquanto eu entro ali, vou direto para lá com ele Estou precisando passar mais vezes Meu Deus do céu, isso é Deus Quero passar o microfone para esse homem de Deus Esse homem realmente fala as palavras Que escuta, que vem no sofrimento, que vem nas alegrias Prechão, obrigado por todos O que é esposo, viu? O que você faz aqui por motivos Nesse momento, Padre Odaí Um grande, um grande Muito bem, todas as palavras já foram ditas De agradecimento a todas as pessoas que colaboram aí com a nossa festa Com o progresso da nossa cidade, nosso município de Cotia E também deram a ouva de apresentar o nosso show de hoje Então eu fico muito feliz Tenho a alegria de já anunciar a vocês Então a presença entre nós e o começo do show A cantora católica Celina Borges Bem-vinda Muito bem, vamos fazer uma montagem regressiva Para convidar essa cantora que vai mexer com nossos corações Vamos lá Quatro Maneira apaga as luzes Celina Borges Que Deus já pensou o ir Que Deus sobre ti Levante o rosto E te dê paz E te dê paz Que Deus sobre ti Levante o rosto E te guarde E te guarde E sempre guarde Que Deus te guarde Que Deus te guarde Que Deus te guarde Deus te guarde Guarde até o fim Amém 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigado.